O amanhã se fez mais lindo e brilhou lá no céu O anjo anuncia que os trilhões que eu vim ali se chegou E o fim do apatarde chegou O amanhã se fez mais lindo e brilhou lá no céu O anjo anuncia que os trilhões que eu vim ali se chegou E o fim do apatarde chegou Salve o Ilê Aê, o Lodo Repentão, o Oxeto Candi Ele se curma leão, prescrito chalocão O canto é contudo, numa terra livre Livre é a frita do sul O amanhã se fez mais lindo e brilhou lá no céu O anjo anuncia que os trilhões que eu vim ali se chegou E o fim do apatarde chegou Salve o Ilê Aê, o Lodo Repentão, o Oxeto Candi Ele se curma leão, prescrito chalocão O oxeto é contudo, numa terra livre Livre é a frita do sul Salve o Ilê Aê, o Lodo Repentão O Oxeto Candi, teve mais ver calma leão, prescrito chalocão O Oxeto Candi, teve maisacions e brilhou lá no céu O oxeto é本 do landfill, na terra livre Livre é a frita do sul Salve o Ilê Aê, o Lodo Repentão O axé do gandinho, fez-se firma leão Lixo do chalofão, o gato é fogo contum Numa tela livre, livre a frita do sul Salve o leiaê, o outro é quem vão O axé do gandinho, fez-se firma leão Lixo do chalofão, o gato é fogo contum Numa tela livre, livre a frita do sul Aqui é a gente, chega ao final Bote a mão pra cima Pra moça, pique, angola e toda a moça do mar Bote a mão pra cima Como um raio de luz florescente, dizendo assim Vou descer de vocês, ah Oh, oh, ah, ah, ah Vou descer de vocês, ah Oh, oh, ah, ah, ah Como é que é fogão? Bote a mão pra cima Pra moça, pique, angola e toda a moça do mar Bote a mão pra cima Como um raio de luz florescente, dizendo assim Vou descer de vocês, ah Oh, oh, ah, ah, ah Vou descer de vocês, ah Oh, oh, ah, ah, ah Vou descer de vocês, ah Oh, oh, ah, ah, ah Vou descer de vocês, ah Oh, oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você! D, C, D, B, G Cadê a Bahia? Cadê a Bahia? Cadê a Bahia? Cadê a Bahia? Num alfabeto do negão Cadê a Bahia? Cadê a Bahia? Cadê a Bahia? Num alfabeto do negão Aê, aê, aô, oh Aê, aê, aô, oh E batim na palma da mão Aza da multidão Venha me amar Na dança desse reggae Eu tô se bem alto levantando a mão A gente não pode comer A gente não pode comer Mas eu tenho que andar descalço Sem ter que pisar no chão Vai! Deixa de bobeira Deixa de bobagem Já virou Já virou! Deixa de bobeira Deixa de bobagem Já virou! E as mãozinhas pela galera Agora pra cima Batendo palminha Vai! 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 Vai, Jaqueline Vai, Coyote Juliana Dilvanete Agora vem das mulheres, né? As mulheres também tem vem Vai, Romil também aí Ah, vai, Rita É esse aí Vai, Cibolinha Boi Rola Tem algum Boi Rola aí, Boi Rola? Não? É eu aí no meio New Boy Jânio Adonai Boi Carneiro, né? Boi Henrique Daniel, Boi Pé Ciclone, Toção Nananha, Moeira Dodó Nali, Matos E Maura E a galera do Vasco E Boi Cobra Calango Aceso Boi da Mala Boi Esparrojo Boi Mico Preto Boi Satã Boi Mazinho E o Solidade 2 Grafite O Penil do Gravações e o do Som Valeu, Boi Mibia Boi André Grafite Esse som vai pra galera que se liga no Grafite Beleza de ser você Refrirar o seu jeito parceiro Seu bem maneiro Meu bem, me quero Oh, me leva Grafite é tudo legal Olha que me leva, que me leva Aê Grafite é muito legal É tu se bailar com o Holodum Baila, você vai Oi Lô É nesse swing que eu vou cantar Aja-ja-ô Aja-ja-ô Ó o grão de tchau Vai! Aja-ja-ô Aja-ja-ô Ó o grão de tchau E as mãozinhas pra cima, galera Uh! Grafite Aê-ô Aê-ô E bota pra Eu quero fim pra bolsinha Boqueteado E boy, Ricardo E pa Masinho Daniel Boy Panarley Beto Ciclista Mudei seu nome agora Mas tem Beto Ciclista Lezaba do Grafite E pa Labirinha Olá, boy, bebinha Bebinha, boy Vai lá, Jonas Adonai, Adonai, Adonai Adonai, Jonas Valeu, mais Rivelino Mais Sano Mais Sueiro Mais Berguinaldo Mais reggae pra galera E o do som gravando E o do som gravando E o do som gravando E o Hélio Fitas Vai Brilha é esse negro Me diz que eu quero saber Me diz que eu quero saber Que brilha é esse negro Me diz que eu quero saber Que brilha é esse negro Me diz que eu quero saber Me diz que eu quero saber Que brilha é esse negro É o brilho da paz É o brilho do amor Brilha é esse negro Tu y le ae Tu y le ae Tu y le ae Tire, 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 tire Deucar sem sala E da libertad Libertad tu y le Tire, 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 tire Deucar sem sala E da libertad Vida da ciência e da liberdade Liberdade de ler Tu e lei aê Tu e lei aê Tu e lei aê Tu e lei aê Zé Bé Fitas Que brilho é esse negro Me diz que eu dou paz Me diz que eu dou amor Me diz que eu quero saber Que brilho é esse negro Me diz que eu dou paz Me diz que eu dou amor Me diz que eu quero saber Que brilho é esse negro É o brilho da paz É o brilho do amor E a frota do e lei aê Tu e lei aê Tu e lei aê Tu e lei aê Tu e lei aê Tira, 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 tira Juliana dá sem sala Dá sem sala Tira, 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 tira O nego dá sem sala E da liberdade Liberdade de ler Tira, 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 tira Dá sem sala Tira, 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 tira O nego dá sem sala E da liberdade Liberdade de ler Tu e lei aê Tu e lei aê Tu e lei aê Tu e lei aê Vai lá para a mala Tu ilê, aê 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 Oh! Vai lá para a maldinha E a fofinha da galera Olha o boy Messias, boy Ramiro, Franciano, Grafite Feito, Francisco, o Keké, Edinho, boy Henrique, boy Doeira, boy Cláudio, Adriano, boy Fernandinho, boy Dido, de Cantarina Os boy 10 pelo Grafite Valeu, boy Ben, Guinaldo, Sandro, Sueldo e Oião Boy Hugo, Carlinhos, Beto Ciclone, da mala Carlinhos, Ciclone, Liexo, Cadeado Mildo Valeu, Daniel, Alex Garrafa, Adorai, Newboy, Jânio, Mazinho Se liga! E aí E aí E aí E aí Feliz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto